Quantas Vezes Perguntei pra Deus Porque ainda não aconteceu Tudo que Ele me prometeu Cansado e desanimado O tempo de espera tem me preocupado Eu olho, olho e olho e penso que é em vão É quase que essa dor rouba minha oração Mas a Tua palavra diz Que Teus pensamentos são maiores Maiores e maiores Bem maiores sim os meus A Tua palavra diz Que os Seus caminhos são maiores Maiores e maiores De maiores que os meus Pois Tu olhas o vento E de feliz seu treinamento Tu vês o bravo lá E dizem isso achando pra você caminhar Tu percebes a guerra E diz que eu nem preciso lutar Pois Tu mesmo lutarás por mim Tu mesmo lutarás por mim Mas a Tua palavra diz Mas a Tua palavra diz Que Teus pensamentos são maiores Maiores e maiores Bem maiores sim os meus A Tua palavra diz Que os Seus caminhos são maiores Maiores e maiores Nem maiores que os meus Me lembro quando o Eliseu Não se desesperou Quando a guerra chegou Ele não viu pelos olhos normais Ele viu pelos espirituais Um exército enxergou Ele viu além daquela dor Pra viver além dessa situação Sei que nunca me abandonou 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 Pra viver além dessa dor Sei que nunca me abandonou Sei que nunca me abandonou Sei que nunca me abandonou Pra viver além dessa dor A tua palavra diz que seus pensamentos são maiores Maiores e maiores, bem maiores que os meus A tua palavra diz que os seus caminhos são maiores Maiores e maiores, bem maiores que os meus Sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou Sei que nunca me abandonou, pode ver a imensa dor Quem me abandonou Vai deixar de me abandonou, sei que nunca me abandonou Eu, velejei com meu barco sem rumo e sem direção Apostando com todas as forças em minha intuição Confiando nas experiências que a vida um dia me fez aprender Pensando lembrei que não vale de nada viver uma vida sem Cristo Sem sua direção foi quando parei Acionei tua palavra que é viva, mudou minha roda para a salvação Jesus, meu corpo seguro, me fez acreditar quando meu barco ia afundar Desse carro não se desespera, pode confiar Todo barco garanto vitória, eu sou meu pra sua vida, não vou te deixar Jesus, meu corpo seguro, abraçou minha causa e disse pode prosseguir Tô na frente cuidando de tudo, vai até o fim, não sei decorar Isso é experiência, adeus, a vitória Até graça em Jesus, vem pensar meu filho Pensando lembrei que não vale de nada viver uma vida sem Cristo Sei, sua direção foi quando parei Acionei tua palavra que é viva, mudou minha roda para a salvação Jesus, meu corpo seguro, me fez acreditar quando meu barco ia afundar Desse carro não se desespera, pode confiar Todo barco garanto vitória, eu sou meu pra sua vida, não vou te deixar Jesus, meu corpo seguro, abraçou minha causa e disse pode prosseguir Tô na frente cuidando de tudo, vai até o fim, não sei decorar Isso é experiência, fumo a vitória Uh, 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 uh Cabeça a gravações Já que está decidido viver desse jeito Eu vou te falar Eu quero ver você aguentar A vida sem Deus é tristeza, um sufoco Eu quero ver você aguentar Quando estiver lá no fundo do poço Eu quero ver você aguentar A vida sem Deus é tristeza, um sufoco Eu quero ver você aguentar Quando estiver lá no fundo do poço Cabeça a gravações Cabeça a gravações Deixou-se nadar por fácilzão E no mundo se perdeu Caiu na cilada do inimigo Você não percebeu Era tão valente um lutador Uma vida na igreja Mas rapidamente se afastou Não quer mais saber de Deus Agora sua vida é de bar em bar Mesmo que tu não queira, vai escutar Já que está decidido viver desse jeito Eu vou te falar Eu quero ver você aguentar A vida sem Deus é tristeza, um sufoco Eu quero ver você aguentar Quando estiver lá no fundo do poço Eu quero ver você aguentar A vida sem Deus é tristeza, um sufoco Eu quero ver você aguentar Quando estiver lá no fundo do poço Cabeça a gravações Cabeça a gravações Vida sem Jesus é fake news Não tem, não tem Escuta, bora Mas espera lá, me deixa tentar entender Se foi à toa O mundo veio e fez propostas pra você Aí tem coisa Olha, cê sabe Nem tudo te convém Já tá na cara o final O mundo é assim Ele desfaça bem Mas na verdade é mal Vida sem Jesus Onde foi que jaziu? Não passa de uma fake news Não passa de uma fake news Proposta mentirosa Que dó, te iludiu Foi por pouco ainda bem Cê não caiu Vida sem Jesus Onde foi que jaziu? Não passa de uma fake news Não passa de uma fake news Proposta mentirosa Eu te dou, te iludiu Foi por pouco ainda bem Vida sem Jesus Olha, cê sabe Nem tudo te convém Já tá na cara o final Nem tudo que é geluz é ouro Vida sem Jesus Vida sem Jesus Onde foi que jaziu? Não passa de uma fake news Não passa de uma fake news Proposta mentirosa Que dó, te iludiu Foi por pouco Nem tudo que é geluz é ouro Nem tudo que é geluz é ouro Nem tudo que é geluz é ouro Parecia ser tão diferente Parecia ser tão diferente No começo é bem atraente Soube como chamar minha atenção Me conquistou devagar nenhum Fui me pegando aos pouquinhos Foi aí que o meu coração Ficou fora de área pra Deus Minha migra a solidão Fui mantido pelo Ficado Em caceria e privado Mas um dia Deus apareceu Me conectou sem coração ao meu E me chamou de filho Então fui perdoado Adeus solidão Sofrer não quero mais Adeus bye bye Adeus bye bye Tô deixando o mundão Pra voltar pros braços do pai Adeus bye bye Adeus bye bye Adeus solidão Sofrer não quero mais Adeus bye bye Adeus bye bye Tô deixando o mundão Pra matar pros braços do pai Adeus bye bye Adeus bye bye Sofrer não quero mais Ei Sofrer nunca mais Parecia ser tão diferente No começo era bem atraente Soube como chamar minha atenção Me conquistou devagar nenhum Fui me pegando aos pouquinhos Por aí que o meu coração Ficou fora de área pra Deus Minha amiga era a solidão Fui mantido pelo Ficado Em caceria e privado Mas um dia Deus apareceu E corrigindo pelo amor E corrigiu o seu coração ao meu E me chamou de filho Então fui vergonha Adeus solidão Sofrer não quero mais Adeus bye bye Adeus bye bye Tô deixando o mundão Pra voltar pros braços do pai Adeus bye bye Adeus bye bye Adeus solidão Sofrer não quero mais Adeus bye bye Adeus bye bye Tô deixando o mundão Pra voltar pros braços do pai Adeus bye bye Adeus, vai, vai, sofrer, não quero mais Música Vão com Produções, esse zinho é moral Mãe estrutura vazia, e a cruz também está vazia E o sepulcro vazio está, vazio está Mãe estrutura vazia, e a cruz também está vazia E o sepulcro vazio está, vazio está Mas eu quero com você declarar Que o trono ocupado está Ele reina, sim, Jesus reina E vivo está, vivo está Ele reina, sim, Jesus reina E vivo está, vivo está Elton Produções Mãe estrutura vazia, e a cruz também está vazia E o sepulcro vazio está, e o sepulcro vazio está Ele reina, sim, Jesus reina E vivo está E vivo está Alguém acredita Desprezado Desprezado foi Mas hoje é Amado por mim Ele foi machucado Machucado foi Mas hoje é Amado por mim Alguém Alguém vai da glória Alguém vai da glória Alguém vai da glória E o sepulcro vazio foi Mas hoje é Amado por mim Por mim Ele reina, sim, Jesus reina E vivo está E vivo está Ele reina, sim, Jesus reina E vivo está Ele reina, sim, Jesus reina E vivo está Ele reina, sim, Jesus reina Nada é por acaso Nada é em vão Na vida com Deus Tudo tem uma razão E cada vale que eu atravessei Cada deserto que eu sobrevivi Trouxe um bem pra mim Olhando de fora Olhando de fora ninguém ia ver Mas com tempo deu pra perceber Minha raiz cresceu Os ventos sofreram Os ventos sofreram Até o dia Até o dia Até o dia Arraiar Minha raiz Minha raiz Minha raiz cresceu E os ventos sofreram Cada vez mais fortes E ainda assim E ainda assim Eu prevaleci Só quem tem raiz Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar O que eu chorei E ainda adorar E ainda adorar Como se nada Tivesse acontecido E ainda adorar Até o dia Arraiar Quando fui ferido Machucado Minha raiz cresceu Quando perseguido Caluniado Minha raiz Cresceu Quando perdoei E esqueci Minha raiz Cresceu 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 Quando ajoelhei E te busquei Minha raiz Cresceu Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar O que eu chorei E ainda adorar Como se nada Tivesse acontecido E ainda adorar Até o dia Arraiar Eu não tenho para onde ir Seu perfume está marcado em mim Somente das asas Eu sou Eu não sei mais o que fazer Sem tua presença Eu sei me ver Não existe vida além de ti Música Música Meu coração Não cabe por amor Tudo que tem Eu estou É tudo Música Música Eu não tenho para onde ir Eu não tenho para onde ir Meu perfume está marcado em mim Música 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 E o meu rosto encostado em seu peito Desolvido, desolvido suas palavras Você está aqui, eu quero te sentir Fica um pouco mais, fica um pouco mais Não vou sair daqui, nunca mais Fica um pouco mais, fica um pouco mais Não vou sair daqui, nunca mais BTX Góspel, o melhor do Brasil Estou com o coração sentindo Para te brincar Estou com as minhas mãos tremendo Para te brincar E o meu rosto encostado em seu peito Desolvido, desolvido suas palavras Você está aqui, eu quero te sentir Fica um pouco mais, fica um pouco mais Não vou sair daqui, nunca mais Fica um pouco mais, fica um pouco mais Não vou sair daqui, nunca mais Um, dois, três, quatro, três Um, dois, três, testando Um, dois, três, testando Pra mim chega Já não aguento mais essa vizinhança barulhenta Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três, testando DJ Carlos Produções Esse é Moral O contato com a qual eu vivo Às vezes tento, mas não consigo Nem sempre é fácil perseverar Há dias que nada me apala Eu sou tão forte quanto a muralha Nada se atreve a me enfrentar Mas há dias que parece sim Que é bem Vão acreditar que Deus me vê Pensando bem não mereço Que ele por mim tenha preço Como ele pode não desistir Eu sou repleto de falhas Nem sempre sou uma muralha Será que Deus ainda insiste? Um, dois, três, testando Um, dois, três Um, dois, três, testando DJ Carlos Produções Esse é Moral E nessa luta com a qual eu vivo Às vezes fraco, mas prosseguindo Sem onde posso me abrigar Sua palavra é quem garante Que seja eu forte ou mesmo errante Nada anula o seu cuidar Eu percebo, sim, que mesmo a mim Em meio aos meus questionamentos Ele vem Ele sabe que sou fraco E que não seria fácil Ele se importa e entende De minha dor Se estou ou vale é comigo Se de alegria é subindo O seu amor não desiste De quem sou Ele sempre me encontra Onde quer que eu esteja Mesmo que eu me esconda Não há o que não verra Se a minha fé for fraca Ele não se afasta Mas vem ao meu encontro Desde que ainda creia Um, dois, três, testando Um, dois, três Um, dois, três, testando DJ Carlos Produções Esse é Moral E aí E aí Música És adorado entre nós Velton Produções Tão desejado aqui Mas nada se comparará Com a glória que a te virou Eu não sou daqui Pra casa voltarei Ele vem me custar E com ele eu irei Eu não sou daqui Pra casa voltarei Ele vem me buscar E com ele eu irei Jejuá O Messias aguardado Ele vem me buscar Jejuá Jejuá O Messias aguardado Ele vem me buscar Vem com todos os olhos, esse sim é moral É saturado entre nós Tão desejado aqui Mas nada se comparará com a glória que adivinou Eu não sou daqui, pra casa voltarei Ele vem me buscar e com ele eu irei E com ele eu irei Jesus, o Messias aguardado Ele vem me buscar Jesus, o Messias aguardado Ele vem me buscar Em breve Jesus, o céu vai aparecer E todos os joelhos se dobrarão E toda língua confessará Mas a igreja será arrematada Num pincel de olhos acontecerá Mas a igreja será arrematada Num pincel de olhos acontecerá Jesus, o Messias aguardado Jesus, o Messias aguardado Um piscar de olhos acontecerá Mas a igreja será levada a palavra Um piscar de olhos acontecerá Jesus, o Messias aguardado Ele vem me buscar Jesus, o Messias aguardado Ele vem me buscar Ficar em Jerusalém Até que do alto sejais revestidos de poder Eu mandarei o Consolador E quando vier, ele dará graça e temor Os desistiram, voltaram pra casa Mas 120 alificaram Quando de repente ouviu-se o som E nos quatro cantos o vento soprou Felton Produções Vem como na parede de fogo E pousa sobre cada um de nós E pousa sobre cada um de nós Vem como na parede de fogo E pousa sobre cada um de nós E bolsa sobre cada um de nós Oh, meu senhor Vem, então, produção Esse sim é moral Os desistiram, voltaram pra casa Mais cento e vinte, alivicaram Quando, de repente, ouviu-se o som E do soco o canto do vento sobrou Eu vou ter que declarar Atos 2, levante a mão E cumprindo-se o dia de pentecostes Estavam todos reunidos no mesmo lugar E, de repente, ouviu-se o som Como de um vento vermente pedroso E encheu a casa de estado acertado E foram vistas por eles línguas Repartidas como grifogo As quais pousaram sobre cada um deles E todos foram cheios, cheios Do Espírito Santo Vem, como, lavarela de fogo Vem, como, lavarela de fogo E pousa sobre cada um de nós Vem como na parede adiftou Vem como na parede adiftou E pousa sobre cada um de nós Vem com teu fogo Reacende a chama Sopra teu vento Vem nos inflama Aqui estamos Senhor Aqui estamos Senhor Vem com teu fogo Reacende a chama Sopra teu vento, vem e nos inflama Aqui estamos, Senhor Aqui estamos, Senhor Vem como uma vareja de fogo Vem como uma vareja de fogo E pousa sobre cada um de nós E pousa sobre cada um de nós Vem como uma vareja de fogo Vem como uma vareja de fogo E pousa sobre cada um de nós E pousa sobre cada um de nós Feito como uma varela de fogo, feito como uma varela de fogo E volta sobre cada um de nós, e volta sobre cada um de nós Eu sei que alguém aqui sabe ser DJ Eu sei ser DJ O carinha que mora logo ali Tá me dizendo que sabe fazer um som? Então anda logo, som na caixa DJ Carlos Produções, esse é moral Muitos só querem ver o teu fim Torce pra não ver o meu sucesso Fala mal de minhas escondidas E vende a qualquer preço a minha vida Melhor que estar no agrado dos homens É estar no querer do Senhor Ele é quem me conhece por dentro E quis fazer de mim um adorador Pode atirar Quantas pedras me quiserem Estas pedras não me perem Porque estou nas mãos de Deus De Deus Se estou nas mãos de um Deus que tem poder Eu vou conseguir vencer Todos inimigos Muitos só querem ver o meu fim Torce pra não ver o meu sucesso Fala mal de minhas escondidas E vende a qualquer preço a minha vida E vende a qualquer preço a minha vida Melhor que estar no agrado dos homens É estar no querer do Senhor É estar no querer do Senhor Ele é quem me conhece por dentro E quis fazer de mim um adorador Pode atirar Quantas pedras me quiserem Estas pedras não me ferem Porque estou nas mãos de Deus De Deus Se estou nas mãos De um Deus que tem poder Eu vou conseguir vencer Todos inimigos Meus DJ Carlos Produções Esse é Mural E essa luta com a qual eu vivo Às vezes tento Mas não consigo Não sempre é fácil Perseverar Há dias que Nada me afala Eu sou tão forte Quanto a muralha Nada se atreve A me enfrentar Mas há dias Que parece Sim Que é E vão acreditar Que Deus me vê Pensando bem Não mereço Que Ele por mim Nem tenha preço Como Ele pode Não desistir Eu sou repleto de falhas Nem sempre sou uma muralha Será que Deus ainda insiste? Um, dois, três, três, testando Um, dois, três Um, dois, três, testando DJ Carlos Produções DJ Carlos Produções Esse é Moral E nessa luta com a qual eu vivo Às vezes fraco Mas prosseguindo Sei onde posso Me abrigar Me abrigar Sua palavra Sua palavra É quem garante Que seja eu forte Ou mesmo errante Nada anula O seu cuidar E eu percebo E eu percebo Sim Que mesmo a mim Em meio aos meus questionamentos Ele vem Ele sabe que sou fraco E que não seria fácil Ele se importa e entende De minha dor Se estou no vale é comigo Se de alegria é subindo O seu amor não desiste De quem sou Ele sempre me encontra Onde quer que eu esteja Mesmo que eu me esconda Não há o que não veja Se a minha fé for fraca Ele não se afasta Mas vem ao meu encontro Desde que ainda creia Um, dois, três, testando Um, dois, três Um, dois, três, testando DJ Carlos Produções Esse é Mural Quero te fazer um alerta É a hora certa Pra você pensar Veja como está o mundo Resta pouco tempo Pra Jesus voltar Ele foi crucificado E não foi à toa Que ele morreu O seu corpo foi moído Estava decidido Por você Você está desviado Por favor, depressa Volte pra Jesus Não importa o teu pecado Isso é passado Já vim por a cruz Ele está do teu lado E tem te guardado Sempre se conduz Larga esse mundo louco Falta muito pouco A volta de Jesus Jesus te ama E ele nunca te esqueceu Por tua alma No calvário Padeceu Larga esse mundo Por você Não tem amor Jesus te ama E não importa o que passou Um, dois, três, 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 três Um, dois, três Um, dois, três Tessão DJ Carlos Produções Esse é Mural De que vale ter riqueza Se não tem sossego Tudo é em vão Mas vale um pouco o bom Cristo Pare, cresce, misto E descanse então Tem o céu te esperando E ele cantando Você vai viver Venha hoje e te espera O mundo já era Não é pra você Você está desviado Por favor, depressa Volte pra Jesus Não importa o teu pecado Isso é passado Já vim por a cruz Ele está do teu lado E tem te guardado Sempre se conduz Larga esse mundo louco Falta muito pouco A volta de Jesus Jesus te ama E ele nunca te esqueceu Por tua alma No calvário Padeceu Larga esse mundo Por você Não tem amor Jesus te ama E não importa O que passou Um, dois, três, testa Um, dois, três Um, dois, três, testa DJ Carlos Produções Esse é Mural Um, dois, três, testa Um, dois, três Um, dois, três, testando Um, dois, três DJ Carlos Produções Esse é Mural Eu não preciso transformar Pedras em pães para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar alto não vem me lançar Só pra ver mais claro o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar Te adorar Te adorar é o teu que sustenta Me de pé Eu não vou Não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas vou dizer Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Um, dois, três, tentando Um, dois, três, tentando Um, dois, três, tentando DJ Carlos Produções Esse é Mural Eu não preciso transformar Cadras em pães para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar Te adorar Eu não quero que sustenta Me de pé Eu não vou Não vou perder A guerra Te louvar Em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas vou dizer Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim O Senhor está cuidando de mim 1, 2, 3, tectano 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 DJ Carlos Produções Esse é Mural Esse é Mural O meu coração O meu coração está cuidando de mim Tá tão complicado Tá tão complicado, pai Eu confesso Eu tô cansado E não pego mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aberta Tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Venha aqui comigo Pra eu continuar E me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus Que eu tenho Pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti Um, dois, três, testando Um, dois, três Um, dois, três, testando Um, dois, três, testando Deitei carmos produções Esse é Mural Tô complicado, pai Eu confesso Eu tô cansado E não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aberta Tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus Que eu tenho Pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus Que eu tenho Pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei Se eu preciso Só encontro Um, dois, três Testando Um, dois, três Um, dois, três Testando Um, dois, três Testando DJ Carlos Produções Esse é Mural Um, dois, três Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal